Resumão da rodada, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, formação, sou tricolor de coração. E, bem, vamos embora. Resumão da rodada hoje não vai ser tão longo, né? Tem rodada já no meio da semana. Vou tentar ser um pouco breve, mas esse aqui é aquele vídeo onde você, tricolor, fica antenado num vídeo curto ali de 10, 15 minutos, 20, né? Esse daqui eu vou tentar fazer um pouco menor também, ali por volta de 10 minutos. Sobre tudo o que aconteceu na rodada. Normalmente quando vai chegando mais pra reta final, vou falando, ó, esse resultado foi bom pro Fluminense, esse resultado foi ruim e tal. No início é muito mais um olhar sobre o Fluminense em si e sobre os outros jogos, né? Sobre a tabela e sobre os outros jogos pra gente ficar antenado em tudo. Então deixe seu like aqui embaixo, que isso ajuda bastante o vídeo. Se inscreve aqui também, tamo aí pra bater 200 mil. Eu ia abrir até aqui pra ver com quantos inscritos nós estamos. Batamos aí já pra bater os 200 mil inscritos, então dá essa moral aí embaixo. A tabela tá aqui a se destacar de cara o Botafogo na liderança, né? Botafogo com 4 jogos, 4 vitórias. Acho que é o ponto que mais destaca. O Fluminense tá dentro do G6, tá ainda em sexto, ainda habita a parte alta da tabela. Depois do empate com o Vasco nessa rodada. E o América Mineiro pra mim também é, assim como o Botafogo, outra grande surpresa. Ainda falta um jogo na rodada que é Corinthians-Fortaleza, mas quem acompanha o resumão da rodada sabe que eu não falo dos jogos na segunda-feira, a não ser que eles sejam imprescindíveis, né? Para o Fluminense. Porque senão não faz muito sentido. Teve jogo no sábado e o resumão da rodada vindo só na terça. O Fluminense tá jogando terça direto e tal. Então acaba ficando mais complicado. Vamos pra esse jogo aqui, ó. Jogo de sábado, jogo que abriu a rodada. Foi o único jogo além do Fluminense que eu vi na rodada, né? A rodada passada eu vi vários jogos, nessa eu só consegui ver dois. Cruzeiro 2, Santos 1, dois gols do Wesley. Tava sem marcar mais de 30 jogos. Abriu o placar contra o Santos. No momento até que o Santos tava jogando, assim, o Santos jogou daí de Helma. O Santos rola a bola pro segundo tempo. Esse gol eu não vi ao vivo. Eu tava indo pro Maracanã nesse horário aí já. Então peguei uma área ali meio sem internet. Mas um passe espetacular ali, uma tabela do Marcos Leonardo pro Ângelo empatar o jogo. E logo depois, uma desatenção do Santos, o Wesley fez o segundo do Cruzeiro. Cruzeiro que é o nosso próximo adversário. Por isso eu fiz até questão de ver o jogo do Cabuloso lá na Independência. Independência com gramado horroroso. Assim, o Cruzeiro me parece um time... Me lembra um pouco, não na questão de como joga, mas na aura em torno. Me lembra um pouco o Fluminense de 2020. Não! É um time badalado. É um time que tem algumas peças conhecidas. Você abre a escalação do Cruzeiro aqui. Se tem Rafael Cabral é conhecido. O goleiro. O Marlon é nosso conhecido, né? O lateral esquerdo. O Marlon e o Richard, os dois que jogaram aqui. Mas você vai achar o Ramiro. Vai achar o Matheus Vital. Neto Moura. Neto Moura acho que não é tão conhecido não. É conhecido mais pela galera do Cruzeiro. Porque tá lá há um tempo. E jogou no esporte também. Gilberto, Henrique Dourado. Você pega uma galera que é conhecida, assim, no Cruzeiro. Mas não são nenhumas unanimidades, assim, técnica e tática. E você tem o Pepa, né? O treinador que chegou. Não tem muito tempo que chegou no Cruzeiro. E conseguiu transformar o trabalho do Pesolano. Que era um bom trabalho. O treinador que foi para o Valladolid. E dá uma manutenção para esse trabalho. Me parece interessante, assim, o que eu vi até agora do Cruzeiro. Vai ser um adversário chato, assim. Não acho que seja dentro da ótica que a gente vê o Fluminense. Mas que seja um jogo onde o Fluminense vai perder e etc. Mas achei o time do Cruzeiro organizado, ciente do que precisa fazer dentro dos jogos. Enfim, vai ser um jogo interessante. Lembrando que o jogo não vai ser no Independência. O gramato horrível no Independência, como eu falei. Esse jogo vai ser no Mineirão. Na próxima quarta-feira vai ser um interessante jogo. Até porque o Fluminense foi mordido, né? Mais uma vez tropeçou no Brasileirão. Empatou com o Vasco. E como eu já falei muito de Fluminense. Obviamente eu vou pular esse jogo aqui, né? Tem vários vídeos aí no canal para falar. Mas, enfim, até para falar do adversário do Fluminense. É... Enfim, né? O Campeonato Carioca, como eu falei. O Vasco tem time. Falta muito reserva para o Vasco. Mas time titular tem. Jogo desse domingo de manhã. América 1, Cuiabá 2. O América, assim, é inacreditável. É lanterna com quatro derrotas seguidas. Mas quem vê os jogos do América, ao mesmo tempo que não consegue entender. Eu não vi esse jogo, né? Ao mesmo tempo que não consegue entender. Como o América joga e produz o que faz, etc. E a lanterna também consegue entender como a América é lanterna dado os jogos. Pressionou muito. O Fluminense não fez o gol. Perderam o gol cara a cara. O Fluminense entrou no segundo tempo e fez 3x0. Tomaram a virada para o Santos com um gol de pênalti no 3x2. Aí agora, estava ganhando por 1x0. Uma assistência do Everaldo até para o gol do Aloysio. O América estava ganhando por 1x0 em casa contra o Cuiabá. Aos 40 evral do segundo tempo, tomam o empate. O gol foi do Ronald. Ronald Lopes. Aliás, enfim. O gol de empate deles foi contra, do Marlon. Aos 40 e muito vral, o Pita saiu cara a cara. Pita atacante, né? Que jogou no Juventude no passado, está no Cuiabá. Saiu cara a cara com o Cavicchioli. O Cavicchioli foi driblado por ele, mas meteu a mão. Cavicchioli, goleiro do América. Meteu a mão fora da área, foi expulso. O América já tinha feito as 5 substituições. Mas o Danilo Avelar foi, lateral esquerdo, foi para o gol. O lateral esquerdo foi para o gol. O Ronald bateu a falta e fez o gol para o Cuiabá. 2x1 para o Cuiabá de virada contra o América Mineiro. Inacreditável. Inacreditável. Ainda teve uma treta entre o Benítez e o Aloysio. Enfim, toda uma confusão. O Arthur agora já foi-se embora direto. Vai para o Bayern Leverkusen lá da... Acho que em algum momento eu falei Bayern de Munique num vídeo aí passado. Vai para o Bayern Leverkusen lá da Alemanha. E... Enfim, não vai... Não foi relacionado e não deve mais jogar, né? Pelo América Mineiro, imagino eu. É... A América é surpreente. Acho que o Mancini é capaz de não durar muito, né? Enfim, o time não tem muita paciência, mas... E o Cuiabá, mais uma vez, vai mostrando aquilo que eu falei. Na primeira rodada, eu falei isso na primeira ou segunda rodada, no resumão, que eu falei isso. Tem mais bola do que nome esse time do Cuiabá. Mais bola do que nome. São Paulo e Inter. Outra vez o Tricolor Paulista. Esse jogo aqui me lembra muito a final da Libertadores de 2006. Toda vez que eu olho, eu penso... Não, tem rivalidade. A final da Libertadores de 2006. São Paulo ganhou por 2x0. Luciano perdeu o pênalti, fez um gol no rebote. Um golaço do Pablo Maia. Que golaço do Pablo Maia, daqueles que, pô... Está até escrito aqui, ó. Uma pintura, muito. Chutaço no ângulo. Procura esse gol aí para ver. O Inter, que estava invicto no Campeonato Brasileiro, perdeu para o São Paulo por 2x0. Dentro da tabela, né? A gente vai sempre dando uma olhadinha nos jogos e uma olhadinha na tabela, né? O Internacional tem a mesma pontuação que a gente, mas é um time muito improdutivo na frente. Tomou quatro gols, dois hoje. Já tomado quatro no campeonato. E você vê que o Fluminense, que tomou quatro do Fortaleza, só tomou cinco no Brasileirão. Só tinha tomado o gol do Fortaleza e agora tomou um do Vasco. O Internacional, nos quatro jogos, tomou praticamente um em cada jogo, a média, né? Sendo que o Fluminense, como eu falei, tomou quatro em um jogo com o time em reserva. E o ataque produz muito pouco também. Tem sete pontos. Acho que vai ficar nessa média aqui. Assim como eu olho para o Fluminense e vejo subida nesses sete pontos, olho para o Fortaleza e vejo subida nessa média aqui de percentual. De percentual, lembrando que o Fortaleza ainda não jogou nessa rodada. Eu olho para Grêmio Internacional e São Paulo, acho que a média é essa mesmo. São Paulo até está melhor um pouco do que eu esperava. São Paulo, mais uma vez, Marcos Paulo titular. Foi ele, inclusive, que fez a jogada do pênalti que o Luciano perdeu e fez no rebote. 46 mil e 900 pessoas. Acho que o número aqui está errado, né? Porque senão são 469 mil pessoas no Morumbi. Mas 46 mil pessoas lá no Morumbi. Vou até ver aqui. Eu até abri para checar aqui. Dos maiores públicos. Esse do São Paulo entra aqui, ó. Cadê? Ah, não. Porque só bota um público pagante aqui. Aí o do São Paulo leva vantagem. Não entrou ainda, né? Não apareceu. São Paulo 2x0 no Inter. Mas vai ficar aqui por cima. Por exemplo, o Fluminense e Vasco que teve 39 mil aqui nessa porcaria desse ranking do Campeonato Brasileiro aqui na Wikipédia. Eles levam em conta o público pagante. Não o público presente, que é o que eles fazem na Libertadores, por exemplo. E por isso que os dois do Fluminense estão no top 10, né? Os dois que ele jogou até agora. E o de São Paulo deve subir aqui bastante também. E o Fluminense que tem o segundo pior público. Mas não é o Fluminense, né? É o América Mineiro. O América Mineiro e o Red Bull Braventino vão dominar esses piores públicos aqui do Brasileirão, né? Mas o São Paulo com um bom público lá no Morumbi. Atlético-Paranense-Flamengo. Jogo lá na Arena da Baixada. E o Flamengo... Eu fiquei até tarde secando o Mengão? Não fiquei. Porque não vi esse jogo, não. Tava vendo Fórmula 1 nesse horário. E tirando um leve cochilo, porque a Fórmula 1, o GP de Miami, foi chato pra cacete também. Não tenho muito o que falar sobre esse jogo, além do fato de que, dependendo do resultado do jogo dessa segunda-feira entre Corinthians e Fortaleza, o Flamengo pode entrar na zona de rebaixamento. São Paulo estreou, meteu 8 lá no Maringá. Mas de lá pra cá não arrumou nada, né? Essa é a grande verdade. Foi empatar com o Racing, tendo um a mais praticamente o jogo inteiro. E perder o jogo do Brasileirão. Além de, na rodada passada, ter tomado 3x2 do Botafogo também. Então, assim, se o Corinthians empatar, na hora que rolar a bola entre Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena, o Flamengo estará entrando na zona de rebaixamento. E fica aí para as curiosidades, né? Qual foi a última vez que o Flamengo foi para a zona de rebaixamento? E do Atlético Paranaense, assim, poupou, 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 rodou time, etc. 6 pontos, tá em décimo. Faz uma campanha dentro do esperado também, né? Os gols foram marcados pelo Eric, pelo Vitor Roque. E o Gabriel faz gol de pênalti. Mais um dele, Flamengo. Bahia 3, Coritiba 1. Coritiba que, para mim, é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, assim, mas com força. E o Bahia que tem um treinador que está conseguindo... Assim, no jogo em que o Bahia vai atacar, ele vai até se dar bem. Assim, o Bahia... Desculpa, o Bahia em casa, quanto Coritiba, ele é protagonista e tem que ser. Vitor Luiz fez um gol contra, né? Foi o primeiro gol do Bahia. O Bosquilha do Coritiba também fez para eles. Sendo que Biel, ele mesmo, o Gabriel Teixeira, fez um gol bonito de fora da área, batendo de chapa de primeira. E o David Duarte, que está emprestado, né? Por a gente, fez um gol de cabeça, vinha sendo bastante criticado. O Bahia mudou um pouco o esquema, está jogando com 3 zagueiros. E ganhou por 3 a 1 em casa, assim, é aquela história, né? Como eu falei, o Bahia quer ser... O Renato Paiva quer muito ser protagonista dos jogos. Quanto Coritiba, isso funciona. Mas não vi o jogo, né? Estou fazendo um comentário superficial. Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. Sem dúvida, uma das maiores surpresas do campeonato até agora, para mim, é o Botafogo. Acho que para muita gente, até para o próprio Botafoguense, antes de rolar a bola no Brasileirão, eles estavam já comprando passagem para o Luiz Castro meter o pé do Botafogo. E assim, com parte do time reserva, preservando algumas peças. O Botafogo, deixa eu ver se eu acho alguém. O lateral esquerdo, o Marçal não jogou. O Eduardo entrou só no segundo tempo. O Tietchê também só entrou no segundo tempo. Tiquinho Soares também só entrou no segundo tempo. O Luiz Henrique. O Botafogo poupou algumas peças e ganhou do Atlético Mineiro. E aí, assim, já falei do Botafogo aqui algumas vezes. Detalhe, até agora, quatro rodadas do Brasileirão e as quatro foram lideradas para o Cariocas. Duas pelo Fluminense, duas pelo Botafogo. E aí, assim, vamos lá. Atlético Mineiro, né? Até quando? Olha onde o Atlético Mineiro está. Está em 15º. Uma hora o Flamengo vai dar um sprint. O Atlético Mineiro talvez também. Eu acho que o Atlético Mineiro vai disputar rebaixamento. Mas não é para ser campeão. Eu estou falando isso desde o início do campeonato. Galera, badão, Atlético Mineiro para título. Não era. Palmeiras atropela o Goiás. Cinco, cara. Eu tomei um susto quando olhei e estava 3x0 o Palmeiras. E depois olhei e estava 5. Simplesmente o Palmeiras massacrou o Goiás, que é outro time que também tem aquela caatinga. O Goiás fede a rebaixamento nesse ano. O rebaixamento nesse ano tem um cheiro verde. Que é Goiás e Coritiba para mim. E se bobear, o América Mineiro entra nessa dança com 0x04. O Goiás tomou 5 do Palmeiras. O Palmeiras fez o que um time que quer ser campeão faz, que é massacrar. Arthur deixou dele. Dudu Hendrick voltou a marcar. Rafael Veiga. E isso tudo foi na serrinha, fora de casa. Assim, 5x0 de uma maneira inacreditável. O time da Abel Ferreira voando no Brasileirão mais uma vez. Dudu voltou a vazer também. Primeiro gol dele na temporada. Caraca, o Dudu não tinha feito gol na temporada ainda. Doideira, cara. Enfim, 5x0. Massacre do Palmeiras. O Fluminense vai ter as suas oportunidades em breve também. E o Palmeiras já é vice-líder, né? Grêmio 3... Pode perder a posição no Fortaleza. Grêmio 3x3 com o Red Bull. Isso aqui foi inacreditável. E o Red Bull está na frente. E aí o Grêmio está na frente. Luiz Soares faz golaço. Enfim, uma doideira. No último minuto, uma chuva do cacete. Último minuto, exatamente não. Mas lá nos 40 evral, né? Thiago Borra, mas empatou o jogo para o Red Bull Bragantino. E o Grêmio tomou empate, né? Acho que é bem aquele fator, assim, do que eu venho falando muito do Grêmio, né? O Grêmio é um time, para mim, semelhante ao São Paulo. Está no grupo do Inter, do São Paulo, do Atlético Paranaense. Enfim, está nesse grupo de time aí, que vai brigar no G8 ali. Tabela está aí na tela. E assim, por que eu escrevi na Também sem desespero? Para poder fechar 15 minutos já de vídeo. Eu prometi que seria curto. Não tem como ser curto, né? Para poder fechar, assim, por que eu falei, pô, sem desespero? Porque, cara, o Fluminense pegou até agora, de quatro rodadas. Ele pegou um jogo chatinho, mas que o futuro não deixou esse jogo chato, né? A América Mineira está perdendo para todo mundo, em que pese o jogo ter sido chato mesmo, e aquela ressalva que eu fiz lá no início. Pegou uma obrigação de ganhar. Até agora, o Fluminense teve uma obrigação de vitória, que era o Atlético Paranaense em casa. Fortaleza fora com time misto. Jogo difícil. E, claro, classe contra o Vasco, há quem encare também como obrigação de vitória. Eu não encarava, justamente, pela análise que eu fazia do time do Vasco. Acho que agora vem uma sequência para o Fluminense, que é uma sequência que pode dar dor de cabeça, mas o Fluminense tem possibilidade também de vitória. Não teve um início com uma sequência ótima e tal, igual teve em 2020. Por exemplo, o Fluminense tinha sequências ótimas. O Fluminense tem agora o Cruzeiro no Mineirão, que é um jogo chato. Tem o Cuiabá em casa, no sábado, que é outro jogo. Por mais que eu tenha elogiado o Cuiabá, tá? O Cuiabá que tem mais bola do que ponto, né? Quatro pontos aqui, mas tem elogiado. É um jogo para vencer, no Maracanã, em seis e meia. Acho que o setor sul já está esgotado. E depois faz um clássico contra o Botafogo, que é chato, é complicado, principalmente pelo momento do Botafogo. Está entre jogos da Libertadores e isso pode complicar a nossa vida. E depois tem um Corinthians fora de casa. Gabriel, mas você falou que era sem desespero e etc. Sim, porque em todos esses jogos da sequência aí, dos próximos quatro jogos do Fluminense, o Fluminense compete e pode sair com a vitória. Olha, eu não olho com desespero para o Fluminense pelas atuações e etc. A única atuação ruim do Fluminense nos últimos tempos aí foi contra o Fortaleza fora de casa, com o time reserva, pô. O time praticamente inteiro reserva. O Fluminense desperdiçou pontos nesse período? Desperdiçou. Empatou com o Vasco, perdeu o Fortaleza. Acabou. Tirando isso, a gente vai ter que buscar derrota, meu amigo, lá no primeiro jogo da final, contra o Flamengo. Então, eu não perdi a confiança no Fluminense. Óbvio, acho que no final da oitava rodada o Fluminense vai ser líder do campeonato. Acho difícil. Acho que nesse meio tempo aí desses quatro jogos o Fluminense vai perder pontos e tal. Mas a hora de conseguir pontos difíceis e ao mesmo tempo também tropeçar, é agora mesmo. O Fluminense tem que se manter no grupo de cima. Está no G6. Não corre risco nessa rodada de sair do G6, né? Na próxima rodada tem que ir lá contra o Cruzeiro, conseguir ponto, ganhar o jogo lá, principalmente se quiser pensar em título, e fazer o dever de casa contra o Cuiabá. Fazendo isso, chega com 13 pontos contra o Botafogo, olhando ali de cabeça erguida para um Botafogo que no Brasileirão está muito bom. Por exemplo, nesse período, o Botafogo joga em casa contra o Corinthians e joga fora contra o Goiás. Mais uma vez, dois jogos que são vencíveis até por eles. E é aquela história, se são vencíveis. Eles não vão vencer seis seguidas, né? Acho, sei lá, acho que não... Estatisticamente isso é mais difícil de acontecer. E aí, não sendo isso, vão tropeçar num jogo que dava para ganhar. Enfim, vamos ver como é que vai se desenrolar o Brasileirão. Está interessante o Campeonato Brasileiro desse ano, apesar da gente... Porque assim, vamos lá, a gente olha para os seis primeiros. São os que estão aí na tela, está aparecendo sete, mas a gente olha para os seis primeiros. E a gente crava, talvez, dois desses seis primeiros só no G4. Eu, pelo menos, só cravaria Palmeiras e Fluminense no G4. E aí tem um Botafogo fazendo ponto para cacete. Tem um Cruzeiro que acabou de voltar, mas é sólido. Só perdeu a estreia para o Corinthians fora de casa, num jogo em que jogou bem. Tem um Fortaleza que, pô, não tem nem palavra para poder falar. Pode até ser vice-líder. Basta ganhar por dois gols diferentes, três gols de diferença, né? Lá do Corinthians. É complicado, né? Três gols de diferença, enfim, vai complicar para o Fortaleza. Mas, enfim, pode terminar a rodada em terceiro, segundo. Acho que o Campeonato Brasileiro está bem interessante. A gente não precisa se desesperar nesse momento. É um campeonato muito longo. O Fluminense tem que focar em resolver sua vida na Libertadores. E, claro, também nesses sprints, né? Como essa semana que não tem jogo de Copa, tem jogo de Brasileirão. É fazer, numa semana, sete pontos. Empata com o Vasco, ganha do Cruzeiro, ganha do Cuiabá. E sai bem dessa semana. Tamo junto. A gente volta com o Resumão na sexta-feira. Até a próxima. Valeu. E aí